E aí, meu anotode, gente boa, o que tá acontecendo, carai? Ô meu Deus, que basta, carai, preciso conversar com o senhor, gente, pô. Conversar com o que, tio? O que aconteceu? Pô, a Rota veio atrás de mim, cuzão. Mas por que que tá atrás de tu, carai? Porque bate as características, tá ligado? A roupa, o cabelo, tudo, tatuagem, os caras é bom. Do que, tio? Do que que você tá falando? Que foto que tu postou no Insta, tio? Que foto que eu postei no Insta, carai? A foto lá que tu pichando lá, os caras, da rota. Ah, o cara pichando lá, mas era tu ali, né, aquela hora? Não era não, pô. Lógico que era, carai. Mas aí os caras da rota querendo te pegar agora? Pô, então a fita é essa, o cara. Tá ligado? Tirou uma foto minha aí, vai. É característico, tá ligado? Gostei. Entendi. Aí, o que que é que você quer fazer? O que que você faz? Tu não me dedura, tá ligado? Não, eu não vou te dedurar não, tu é louco, carai. Mas aí que tá aí, ninguém sabe que é tu não, fi. Os caras falaram que é eu que não sei o que tem que participar. Como é que sabe que é tu, irmão? Fala, sabe de dar designado, o negócio tava todo escuro lá, foto, tio. Então, o cara pagou de louco aqui pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás desses policial de merda aí, tá ligado? Vou atrás desses trouxas. Vou lá resolver essa parada aí. Não vai vir atrás de tu não, pode ficar de boa aí, tá ligado? Tá suave, então. Você quer ir lá junto? Quer ir lá junto? Pra lá, bora lá, bora lá. Então, demorou, encontra lá na frente da rota, agora, agora. Vai lá, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido agora. Isso, vambora, vambora lá. Tô indo lá, tô indo lá. Então, irmão. Começando mais um vídeo, é deixar o like, que é o canal ativo seguinte. O que você arrumou, velho? Vai, me conta. Eu acabei de olhar e comentei. Então, eu tava com uns caras aí, ele teve a ideia de pichar o muro da rota, eu fui e tirei a foto, tá ligado? Ô, troto. Então, sua casa caiu, troto. A menina caiu, por quê? Caiu porque o cara da rota lá, o cara das marmitas, ligou pra mim, perguntando de você, que queria encontrar com nós dois e pagar 50 mil por uma informação. Nossa, é essa info aqui do cara pintando, vambora. Então, não vai ganhar dinheiro, irmão. Não vai ganhar dinheiro. Calma. Cara, é de boa? Tem certeza? É de boa, é de boa. Ele lançou a detona ali no bagulho dos caras, velho. Ele tem coragem pra caralho, velho. Vô, 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 ajuda ele lá, vô, ajuda ele lá, vô, vô. Não vai lá na rota? Vô lá, vim, vô lá. Não faz isso não, irmão. Vão lá. Cara, você paga 50 mil pra nós, caralho. Não, mas e aí, filho? Você vai perder os 50 mil, velho. Não, mas calma, não pode deixar o cara ser preso, não. Eles vão matar o cara, velho. Vai, descreta a minha barca aí, velho. Você tá com a chave dela. Nós temos que ir lá em cima também do Paraguai, velho. Mas a gente vai lá, a gente vai lá no recrutamento, calma. Ai! Ai, caralho, vai, vai. Levanta, levanta. Vambora, vambora lá, vambora lá. Vamos matar isso aí, irmão. Vambora lá, caralho. Esse cara vai ser preso, vai, vai, vai. Já começou no vídeo aí, velho. Já deixa o likezão, mano. O cara vai ser preso, velho. Nossa, é aquele pichador do vídeo de ontem, velho. Vambora, vambora. Tem que ajudar o cara lá, velho. O cara é gente boa, o cara é gente boa. O que é? A situação aí, tá pichando o muro ali da... Não tá doido, não é nó, não. Quem tá pichando? É o moço aqui, ó. Se eu pegar vocês aí com o spray... Nós tá indo na rota agora. Não, não dá doido, não. A gente acabou de tentar lá na rota agora. Nós tão indo lá começar com o Tenente Uriel. Tenente Uriel, aí. Tenente Uriel. Você quer que eu mande ele vir pegar vocês aí? Tenente Uriel, vai, vai. Tá na conduta errada aí. Não sei por quê. Vai proceder errada aí. Vai, 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 vai. O que é que a gente fez, tio? O que é isso aí, velho? O que é que a gente fez? Eu vou ligar pro Riel agora. Não liga pro Riel aí, velho. Isso aí é o que esse cara tá querendo, fi. Eu vou ligar pro Riel agora. Não, eu vou ligar pro Riel agora. Bota a mão na cabeça aí. O que é que você tá querendo, tio? Bota a mão na cabeça, filho. Não, bota a mão na cabeça. Fiz nada, caralho. Tá dando de doido aí. Pera aí, só um segundo. Eu não tô com a acertidade. Pera aí, 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 pera aí. Tenente, esse é o perna aí. Nossa senhora, perna aí. Tá batendo, tá batendo nele? Você é todo sorrumpado. Ô, Tenente, ô, Tenente, esse cara tá me batendo aqui, Tenente. Boa, 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 boa. Aqui, Tenente, ele tá me batendo. Boa, 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 bate criança mesmo. Vai, vai, vai. Ele tá me batendo, Tenente. Ele tá me batendo. Tenente vai colar aqui. Tenente vai colar aqui. Calma, Pedro, presta ação. Desliga o telefone. Ele vai vir aqui, mano. Nossa, agora de bater criança então, né? Tranquilo, tranquilo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Positivo, então pronto. Vamos trocar ideia? Depende, vai bater ou vai trocar ideia? Não, eu peço desculpa aí pelo meu time, não é problema. Não, não peço desculpa não. Ele é maior de idade aí, ele vai responder isso aí. Presta atenção. Ai, meu Deus. Presta atenção. Dá um pau. Tô com o documento aí, filho. Tô com o documento todo dia. Onde eu vou, cara, pra lá e pra cá, tô com o documento. A ideia daqui. A ideia daqui. Toma aí, toma aí, toma aí. Ô tio, eu tive que ligar pro Tenente, tio. Você me bateu fortão. A gente acertei, rapaz. Que isso, tio. A gente acertou? A gente acertou? A gente acertou, cara. Ele viu, viu. Calhão, 16 anos ainda. 16 anos, e aí? Já tá pichando o muro de novo. Aí eles chegam ali, ó. Tomara que você tenha a prova. Tomara que você tenha a prova. Tomara que você tenha a prova. Aí ele tá chegando ali. Tomara que você tenha a prova aí. Fala pro Tenente aí. Aí você tá falando pra mim. Fala lá. Faleu demais, tio. Pode deixar com a gente. 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 Aí, Tenente. Esse cara aqui, ó. Bateu nele, ó. Esse cara bateu nele. Vai lá, vai lá. Ai, tá bom. Eu vou seguir lá, vou seguir até lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ai, 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 ai. Tá doendo demais. Batedor de criança. Eu vou te arrachar, eu sou trouxa. Mano. Já começo o vídeo com a treta do carai. Nossa, olha ali. Olha ali a merda. Olha a merda. Olha a merda. Foi você mesmo, menor. Foi eu que postei. Foi eu que postei. Foi esse cidadão aqui que pintou. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. É, porque eu achei que vocês estavam acusando que eu tava pichando. Mas eu tirei a foto, caralho. Não, eu tirei a foto. Então. Exatamente, pô. Eu sou o cidadão que ajuda. Se você passar informação certinha, você vai ganhar um brindezinho. Tem, amor. Um brindezinho de cada um, viu. Um brindezinho. Deixa eu comparar ele com a foto. Deixa eu ver. Não tem como não falar que é ele, cara. Não tem como não falar que é ele, cara. Que que é isso, cara. Você brincou com as pessoas erradas, cara. Não tirou a roupa, cara. Pior que não dá pra ver se é ele mesmo, entendeu? Ele tá de costa. Fica de costa. Fica de costa. Fica de costa. Eu que eu tava passando aqui, eu vi um cara ali meio estranho. Eu tirei a foto e já potei e mexi o pé, tá ligado? Fica lá. Fica lá, ó. Fica lá, ó. Fica lá, ó. Fica lá, ó. Vamos fazer um retrato falado. Fica lá, rapidinho. Lá na pichação, ó. Eu tô sentindo tanta dor na minha esquerda. Na esquerda ali, ó. Naquela pichação aí. Falou que é aquela ali, ó. Que você fez. Vamos ver. Fica com a mão pra cima. Tipo, como se estivesse pichando alguma coisa. Não tem como não falar que é ele, cara. Que que eu vou fazer, velho? Como? Como? É porque, tipo assim, a roupa é parecida. Ninguém aqui é cego, tá ligado? E o cabelo também é parecido. Mas não tem como identificar, porque ele tá de costa, entendeu? O dedo não fez, não. O dedo não fez, não. Aí, aí, não. O dedo não, dedo não, dedo não. Aí, deu mole. Tem torette não, né? Tem não, né? Não, não, não. Tem de torette dez cacete. Pelo menos duas tá bom, é. Tem uns três, uns quatro. Pra cada dedo. Um a cinco. É dez, porque tem dez dedos. Não corre não. Correr é três vezes mais. Não corre não, corre não. Aí, ó. Calma, calma. Nunca apanhei tanto na minha vida. Não, mas não foi ele não, doutor. Tive que ligar desesperado pra você, não deu não. Sem certeza, foi ele que pediu socorro. Pô, pessoa que me conhece. Pichou o batalhão e começou a me bater. Olha aqui, olha aqui, ó. O pessoal que me conhece sabe que eu manda real. Fui eu que pichei, me bateu. Se fosse vagabundo, eu falava na cara, tá ligado? Eu botei 50 mil pra cada de cada policial. Por que botei 50 mil na minha cabeça? Eu tirei a foto, caralho. Tô ajudando. Ele confundiu. Pai, dá 50 mil pros dois aí. Ô tio, vou mandar avisar. Me fala seu pix aí, menor. Vem caderno. Se fosse um trabalho nosso, não seria desse jeito aí não. Olha que pichador ruim do caramba. Meu Deus. Vai lá, vai. Corre, mano. Olha isso. Bate no tenente. É conta três, pô. Mas aí, eu vou achar ele, tá? Eu vou achar ele. E tem que devolver, é lógico. Caderno, o tenente vai deixar. Ó, deu 80 mil pra vocês aí, tá? Você divide entre os dois aí. Tranquilo, tranquilo. Ele passou 80 reais. Vambora, 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 vambora. Você tá querendo morrer ou sou capeta? Vai embora daqui, véi. Tô precisando de comida, doutor. Você quer uma comida? Você quer uma comida? Ah, tenente. As crianças afirmam, disse que era ele aí. Eu tava enganando. Mentira, mentira. Né ele não, né ele não, né ele não. Vai, vai. Vai embora, seu bicho burro. Aê, seu bicho burro, vai. Pô, o bicho é cabaço demais, véi. Pode enviar o dinheiro. Eu não apanhei à toa, não. Pode enviar. Dinheiro? Tem dinheiro, pô. Tem dinheiro aqui, não. Eu não apanhei à toa, não. Eu vou descontar. Não tem dinheiro, não, pô. Não tem dinheiro? Ele passou 80 reais. Irmão, não tem nada a ver com a bichação. Eu tô mesculado. Você tá devendo a sua vida e a sua alma. Você sabe, né? Pô, pode contar comigo aí pra também. É. Então, a gente tá indo lá pro Paraguai agora, fi. Vai não? Vai não? Tá tendo recrutamento lá, tio. Agora? É, carai. Ué, vou. E agora, então? A gente tá aqui na frente, sua mula. Olha aqui, pô. Vambora lá, vambora lá, vambora lá. Aí, tá vindo. Vambora, vambora. Ele é burro, ele é burro. Ele vai morrer. Vai de skate, não. Vou bater nele. Pode desfiado, eu tomei uma porrada lá. Ele tá mancando, olha lá. Ele tá mancando. Ele tá mancando. Vambora, vambora, vambora. Passou reto aqui? Passou, passou agora. Passou agora, irmão. Passou agora. Cuidado, hein. A rota, a rota. Cuidado. Vai pra lá, não, viu. Cuidado que a rota, a rota te pega, te pega daqui. Pega de lá. Não vai direto, não. Que que tinha calica? Ei, cara. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Nossa, toma cuidado, viu. Demorou, demorou. Olha, mano, nós tamo junto, hein. Qualquer coisa precisar de parceria aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, ladrão. Pode crer. Ô, irmão. O cara vai roubar pra caralho, filho. O que? Nós ia ser roubado, você tá ligado, velho. Os caras passaram aqui, filho. É... Vamos indo, vamos indo. Corre, recruta, corre, recruta. Bora, recruta, bora, recruta. Um, dois, um, dois. Corre, recruta. Corre, 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 caralho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uermanito. Nossa, tá tendo um recrutamento que vai morrer aqui, velho. Vambora, irmão. Eu tô sentindo um negócio tipo assim, que a gente vai, mas não vai voltar, velho. Ô, irmão. Quando é que é tal de diplomata me ver, irmão? Ele vai ficar muito feliz, velho. Os caras estão na parede, vai ser fuzilado, eu acho. Ixi, velho. Será que eu não vai ver sendo fuzilado? Vamo chegar na direita pra depois ir pra esquerda pra não dar merda, tá ligado? Vamo perguntar onde a gente pode estacionar nossos veículos. Os caras da recruta. Vamo aquietar, irmão. Boa, irmão. Buenas, homens. Buenas, chegamos um pouquinho, tá atrasado. Podemos... Podemos deixar nossa bike aqui, irmão? Ah, é o ademônio. Vai matar, vai matar ele. Eu venho aqui pra poder virar recruta, irmão. Sim. Eu quero participar. Irmão, eu tô apresentando para vocês. Eu sou o menor de providência, irmão. Eu sou o Bill. Bill de la Grande. Cláudio. Eu tenho 29. Oi? Eu tenho 35. Menor é aprendiz. Que isso, cara? Aí sim, velho. Aí sim, velho. Tá na caixa de... O Mário engoliu o Mário Bonda. Tá na festa, caralho? Que isso, irmão? Que incrível. Eu entendo há 29, irmão. Eu disse 35. Eu tenho 29 anos, velho. Eu sofro... Eu sofro de nanismo, irmão. Nanismo. Ah, esqueceram de crescer, né? É, só uma coisa que não deixou de crescer, irmão. Quer ver? O cabelo, né? É, mano. Mira-me dedo. Mira-me dedo, irmão. Faça isso, não. Faça isso, não. Tá bueno, tá bueno. Não, não, nada, irmão. Vocês viram que tínhamos umas roupas especiais. Então, irmão. Não tínhamos essas roupas para o nosso tamanho. Nós temos nanismo. Tínhamos nanismo. Nós temos nanismo. Ou seja, eles têm que deixar pelo menos dois. Dois, né, irmão? Não, meu amigo. Deixa eu te dar um abraço, irmão. O cabanho aqui de bode. Era ele, irmão. Sim. Como estão vocês? Eu vou ensinar uma coisa para esse homem aqui. Mira-me dedo, irmão. Passa isso, não. Passa isso, não. Passa isso, não. Tá bueno, tá bom. Irmão, uma pergunta, uma pergunta. Sim, ó. Pequeno homem. Nós outros podemos participar de teu recrutamento, irmão? É nóis, irmão. Pequeno, mas faz sombra, certo, irmão? Sim, é. Não, não, não. Aparentemente, eu não tenho sombra. Olha aí, do grama. O que está aqui? Vocês já merecem um cargo alto no paraguaio. Esse ombro aqui, ó. Está vivo por cara de mim, irmão. Fala, vamos participar do recrutamento, é isso? Sim, sim, sim. Com essa postura, com essa postura de vocês, vocês vão ficar dois minutos. Não, não, não. Nós outros vamos nos comportar, irmão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sim, sim, sim. Entra em formação lá. Sim, senhor. Correndo, correndo, correndo. Eles não têm... Eles não têm... Aí, ó. Aí, cheguei, cheguei. Prazer, soldado Bill me apresentando para vocês. Nada de prazer, vai para a formação. Opa, pera aí, mano. Eu não conheço ele. Prazer, prazer. Puta que pariu, velho. Sente louco, não. Ô, permissão para falar aqui, xerico. Vai lá, lá, lá. Pode falar. Recrutamento não é 18 anos, não? Ih, ih, ih. Ô, aí, aí. Olha aí, olha só. Mano, mano, mano. Mano, mano. Esse aqui eu nunca aguenta. Não recrutava nunca cagueta para ele lá em todo o país, irmão. Isso é x9, irmão. Colômbia? Colômbia? Ixi, colômbia? Ixi, colômbia? Ixi, ia ter no colômbia. Caralho, é isso. Não vai ser louco. O bichadão tomou. Tá muito errado, velho. Ah, e você acha que você tá na colômbia? Não, não. Então, para combinar, é 150 flexão. Vai, agora. Eita! Não, não. Não, não. 150. Vai. Mas silencio aí, pô. Silencio. Ô, ô, xerife. Levanta a mão para falar. Ô, esse cara é um cagueta, irmão. Cagueta vai rodar cedo. Vai. Nossa, esse cara vai fazer 150. Vai acabar. E aí, Guilherme? Morre ele. Ah, você é forte? Então levanta aí. Não, não, não. Boa, boa. Levanta, levanta. Levanta aí. Vai lá, Xande de Pilares. Eu quero dez voltas no quartel. Vamos, rápido. Morrendo. Boa, Xande de Pilares. Vai lá, corre. Vai. Vai, Xande. Você não sabe o que conta. Dez voltas. Xande de Pilares. Se ele ficar parado lá, eu volto. Agora uma pergunta eu vou fazer. As crianças chegaram atrasadas, né? O de vermelho ali também. Quem concorda deles caírem? Cai ou não cai? Ah, colé, irmão. Cai, né? Colé? Ih, ninguém cai, né? Eu acho muito justo não. Tô tirando, hein? Ah, agora quer ser amiguinho então. Agora quer ser amiguinho então. Gostei. É bom eles caírem, né? Senhor, nós outros temos mais físico do que eles, irmão. Sim, tem mais físico? Nós andamos de bicicleta para todos os ladders, mano. Nossa, as pernas é melhor do que a de Cristiano Ronaldo. Mútil! Eu gostei. Então tá bom. Já que os senhores têm mais físico, ele fez 150 e os senhores fazem 200. Faz não? Faço até 400, senhor. 400? Sim, sim. Quem vai ser voluntário de contar 400 por função dele aqui? Que pariu, velho. Por que eu ouvi falar isso, cara? Ninguém se voluntaria, né? Vai ser eu e ele aqui na esquerda aqui de mim que vai junto. Porque o que eu faço, ele vai fazer. É 400, tá? Não, não, não. É 400. É, exatamente. Tá ligado que eu só vim para comer de graça, né? Não largou uma dessa, né? Tô com fome pra um caralho, irmão. O de vermelho, o de vermelho. Cabelo vermelho. Tá ligado que eu te salvei, né? E eu já tô ficando com fome. Depois eu vou te dar uma comida. Ixi! Ih, rapaz. Isso aí, velho. Isso aí. Tá falando baixo. Tá ouvindo. Vamos fazer esse papo aí. Fica melhor. Fica melhor esse papo aí. Como é que ia ser missione, né? Não, mas quem sobra é quem morre, né? Eu não, guerreiro? Parece missione. Não foi. Joe, estou pronto para tudo. Nasci pronto. Tudo que os senhores pedir, Joe, sou eficaz de fazer, mano. Tudo, 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 tudo. Toda a mission. Toda a mission que os senhores mandaram, eu estou preparado para fazer tudo. Caramba, olha o Chumaka chegando mancando. Fala, guerreiro. Posso falar com o senhor há um tempinho ali? Sim, o maior Miguel vai contar uma história triste. Eu não sei. Qual que é a história triste? Rapidito, rapidito. Outro de cabelo branco aqui, ó. Rapidito. Depois da criança que eu vou. Coitada do mano, né, Zé? Vamos, eu quero silêncio agora. Silêncio. Eu vou falar português, meu português não é muito bom, mas eu vou tentar com você. Mentira, ele fala muito bem, eu lembro. Você lembra dele? Fala bem pra caralho. É o recrutamento da bevilha do Paraguai. Os senhores não entendem isso? Os senhores só vão poder sair daqui, só a alma. Porque o corpo dos senhores já é meu. Eu já ouvi isso no Brasil. Demorou. Eu já ouvi isso. Esse é o momento que ninguém desertará durante o recrutamento e sairá vivo. Todos entenderam? É o quê? É o quê? Você falou que ia desertar, morre. E agora? Deem os senhores, desejam entrar em Laguerrida Paraguai. Eu vou dar um jeito vazado aqui, velho. É aquele cara que me deu um socão aqui dali. Tira de nós não da touca, na moral mesmo. Será que você vai aguentar, irmão? Olha... Não aguenta nada, não. Eu estou preparado para tudo. Olha a canelinha desse aqui, irmão. Realmente, mano. Fininho a canelinha. Olha a chinelinha desse aqui. A chinelinha desse aqui. Isso tá certo, viu, truto. Vai só ficar me zoando? Vão virar 90 graus à direita dos senhores. Ih, carai. E agora é para começar aí. Compreendido? Sim, senhor! Conscrito. Meia volta à direita, vou ver. Aí, todo mundo para lá. O cara andou, velho. Desclassifica ele. Não, não, não. Carapurro, velho. Que que eu tô fazendo? O outro ali tá correndo. Corritinha ali, ó. Corritinha no cabelo branco. Parece que nunca se viu exército, carai. Corridinha aí todo mundo aí. Tem a filha. Tem a filha. Sem correr, sem correr. Sem correr. Eu tô tranquilo aqui, irmão. Não vai correr não, irmão. Vem correr, irmão. Vem correr. Tão brigando ali na direita, irmão. Tá cansado? Já tá cansado, irmão? Já tá cansado, irmão? Usa a linha. Fica em cima do deduco. Vamos começar, senhor. Esquerda. Direita. R$! R$! Quando eu cantar esquerda, os senhores cantam roll. Quando eu cantar direita... Resolvendo, mano? Resolvendo? R$! 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 Meu Deus do céu! Esquerda! R$! R$! Esquerda! R$! R$! Vai, todo mundo aliado. Esse de azul tá perdido pra caralho. Tem uma irmã ali que a gente já trocou. Bora, senhor, de forma, lá pra frente. Vambora, vai, vai, vai. Tá em forma, de azul. Que isso? Tem um swim aí na frente, aí. Tem um porco aí. Tem um swim aí, velho. Puta merda. Vocês não sabem o que é fila, não. O cara me tá num porco, hein. Vai começar a matar um por um até saber quem arrotou. Oi, mano, não foi não, hein. Tá sem isso aqui, viu. E aí, quem foi? Foi na direita, lá. Foi na direita. Ai, quem foi? Tá achando que é brincadeira? Caramba, mano. Vai tomar, vai tomar. Tá, irmã. Oi, mano. Criança. Sim, sim, sim. A situação é o seguinte, certo? Aqui não é brincadeira, certo, homens? Aqui não é exército brasileiro que fica dando tiro de borracha, positivo. Você vai do outro lado. Aí, ó. Duas crianças vão mandar em vocês todos. Tá ferrado. Então é o seguinte, eles que mandam. O que vocês querem fazer? Podem escolher. Não vou me meter, não. Fiquem à vontade. Vai, ó. Vai, ó. Segue o comando deles aí, ó. Esquerdão. 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 Esquerda. Esquerda-direita. 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 A barata diz que tem. A barata diz que tem. Sete goidas de filó. Sete goidas de filó. É mentira da barata. É mentira da barata. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Vai, puxa você agora. Puxa o seu Jorge, mano. Ô, Emmanuel caiu. Ô, Emmanuel caiu. Coitado do Emmanuel. Coitado do Emmanuel. Ele dormiu na fila. Ele dormiu na fila. Ele dormiu na fila. E estouraram o seu crânio. E estouraram o seu crânio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O Emmanuel se fu. O Emmanuel se fu. O Emmanuel se fu. O Emmanuel se fu. Eu sou. Vida louca. Pô, rapaz. Não é corrida. Isso. Acima de nós. Só Deus o meu dinheiro. Ué, mas você vai cantar ou vai puxar pra nós, porra. É isso? É isso. Virou um show aqui agora? Nego drama. Atrás dele, atrás dele. Nego drama. Cabelo crespo. Cabelo crespo. Cabelo crespo. A pele escura. A pele escura. A pele escura. A ferida chaga. A ferida chaga. A ferida chaga. A procura da cura. A procura da cura. O que é o que é. O que é o que é. Clara e salgada, cabe em um copo e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina na dor, na calada predileta, na calada ela vem refém da vingança, pior desespero rival da esperança, se quiser casada porra, deve ser imundã, se quiser casada porra, deve ser imundã, se quiser casada porra, deve ser imundã, eu vou repetir, o senhor da flor, não é o que você ama, Paraguai é o drama, Paraguai é o drama, vem pra minha cama por querer, um monte de marmandes e vocês não fazem nada, é isso, um atrás do outro, o cabelinho vermelho aí do fundo, cê é palhaço, cê é surdo, cê é surdo, cabelinho vermelho, bigode vermelho, olho vermelho, entra na fila, ae ó, um atrás do outro, bom, bom, vamos organizar isso aqui, vamos meu irmão, vamos meu irmão, eu subi aqui ó, o cabelo verde, o responsável por esse pilotão aqui irmão, o de cabelo pretinho aqui ó, responsável por esse pilotão, que é o que? ah falha é mano, meu Deus, o que que? não, lado A e lado B se eu se quero ver que é a raiva psa, quero ouvir, pode subir, Então vamos só seguir a estrada aí mano, pode ir? Puxa cabelo vermelho! Puxa cabelo vermelho! Puxa cabelo vermelho! Eu não vou me cansar! Eu não vou me cansar! Nossa que poeirada! O Exército Paraguai! O Exército Paraguai! Hoje eu vou me consagrar! Hoje eu vou me consagrar! Eu aguento tudo em dobro! Eu aguento tudo em dobro! Olha o papinho! Vixe! Eu não vou cantar isso não! Algo a ignoração! Eu não tô na escola não! Que isso! Yo soy de Paraguai! Yo soy de Paraguai! Lo Paraguai somos nós! Lo Paraguai somos nós! Yo vivo para o Paraguai! Yo vivo para o Paraguai! Lo Paraguai és muy bueno! Lo Paraguai es muy bueno! Nossas vidas es muy importante! Nossas vidas es muy bueno! Viva lo Paraguai! Viva lo Paraguai! Viva lo Paraguai! Lo Paraguai se vive tranquilo! Lo Paraguai se vive tranquilo! No tem perigo de nada! No tá nem perigo de nada! O inimigo acabou de ser abatido! O inimigo acabou de ser abatido! O inimigo acabou de ser abatido! Compreendemos tudo no Paraguai! Compreendemos tudo no Paraguai! Os homens falam em português Eu sou muito feliz em Paraguai Se ninguém puxar, não vai ficar falando até amanhã Puxa outra aí, ô Vocês crianças aí, mano Que doideira Vou puxar o inacional aqui, quer ver? Posso começar uma? Ô vira do Ipiranga, as margens plásticas Não, calma, calma, calma Não, 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 calma Passe atenção aí, Menor Calma, calma Calma, eu ia fazer a montagem pro exército paraguai, entendeu? Tá metendo louco, hein? Qual que foi, Menor? Pera aí, rapaziada Você quer que eu saiba fazer a montagem pro Paraguai? Eu ia fazer a montagem pro exército, né? Eu tenho mais oportunidade, hombre É isso Acesa não, não, não São Paulo Eu ia fazer a montagem pro exército, né? E aí, rapaziada, calma aí, ó Nós estamos subindo lá em cima pra jogar esse menor lá de baixo, hein? Que isso? Como é que é? Como é que esse cálculo seu aí? É, esse menor aí tá louco, hein? Você vai subir pra jogar lá de baixo? É, não, não. Vai subir lá em cima pra jogar ser esteiro lá de baixo, hein, mano. É, entendeu não, pô? Entendi, entendi. Eu quero ficar vivo, meu irmão. Eu quero ver quem vai ficar vivo. Eu não vou ser a mulher do padre, não. Corre, corre, corre. Mas o primeiro vai ser a hostia dele, hein. Vai, vai. O primeiro vai ser o casulo do padre. Muito errado isso, cara. Muito errado falar isso, mano. Corre, corre, caralho, corre, caralho. Ih, tá porra, que porradão, véi. Cabelo azul, tá bom porradão, meu irmão. É o Sonic, caralho. Cuidado que aqui é muito straighter, mano. Vai cair, não vai botar não. Vai cair, não vai botar não. Meu pelotão. Vai, informação, vai. Vai, meu pelotão. Cara de carranca primeiro. Duas filas. Fica com a mão pra cima, não, sou palhaço. Fica na minha frente, vai. Fila, fila. Vai, vai matar o filho aqui, ó. Fila, fila, fila. Olha pra trás e vê se tá na fila, seu palhaço. Mas você não consegue fazer uma fila, cara. Que que é isso, cara? Não, mata todo mundo. Não, mata lá, mata lá, mata lá. Na moral, véi. Mata esse cara, véi. Que que é isso? Que que é isso? Vem cá. Posição de flexão até você arrumar sua fila. Primeiro é isso. Segura aí. Eu? Eu? Fagozão? Segura aí. Segura aí. Flexão mesmo. Vai, fica, faz a fila certa aí, seu palhaço. Paga o cabeça de vela. Entra na fila, cabeça de vela. Ó, minha fila tá padrão aqui, ó. Fica certo, cabeça de vela. Você vai me ralar mesmo, cabeça de vela. A fila do senhor está certa. A fila do senhor está certa. Vai pro final da fila, seu palhaço. Vai pro final da fila. Vai. Duas filas, senhor. Faz duas, tudo no mundo. Mata eles, mata eles. Não dá não, véi. Duas filas, senhor. Aí, aí, ó. Aí, ó. Porra. Espera aí. Então não é dozão, vai. Sai pra trás. Os caras é burro, não dá não. O irmão, véi. O irmão aqui queria saber o que o Paraguai faz quando não tá em guerra. Quem, quem? Olha aí. Ah, não deixei pra explicar, mano. Não me mato. Sério, vocês vão saber o que você tem que saber. Essa série vai ser mais focada em coisa, guys. Calma, calma. Vou deixar ela mais light. Vou deixar ela mais light. Calma. Vocês. Vamos. Só a chante de pilares. Chante de pilares era o meu cantor. Aí, ó. Preste atenção aí, ó. Seis aí, ó. Melhor que tem. Esse aí vai ser o próximo porque tava causando aí na situação também, certo, senhores? Exemplo pro senhor, entendeu? Pode abater esse aí também. Aí, ó. Nossa, irmão. Exemplo, tá? Eu quero esconder o meu caracá na minha frente. Não, não. Mais um curioso aí. Mais alguém tem dúvida? Não, não. Não tem dúvida nenhuma. Se vocês tiverem dúvida, é só falar com a nós, entendeu? Sim, senhor. Tranquilo, irmão. Ué, calma aí. Puxa o bonde aí, ô 02. Eu não entendi essa, não, ué. É, mano. O próximo que der uma risadinha aí já vai de papo também, tá? O cara morreu porque perguntou. Ele mandou, se eu tiver curioso, perguntar a ele. Não entendi nada. Vocês querem fazer papel de boba aí, então... Esse cara tá de marcação comigo, velho. Nem daquela hora, velho. É um exército brasileiro e depois vai ficar gritando igual uma mulherzinha. Machão, todo mundo é machão armado. Ah, cala a tua boca, moleque. Você é um parque de palhaço. Ah, eu tô de AK, eu sou machão. Vou dar forrada no meu zinho. Tu, você também. Você também, e aí? Tá aí falando por causa disso, caralho. Faz a filhinha aí, organiza aí. Ah, porcaria de formação, tio. Não deixou nem eu fazer a minha formação. Se tiver só um paraquedas, eu posso levar ele lá, ó. Ele confia em mim. Você vai com o seu e ele com o dele, querido. Se quiser, pode dar só um, pra economizar. A gente é sinistro. Só um levinho, né? Só um levinho, né? Ah, eu levo ele. Ô, 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 ô. Ô, menor. Vai fazer o seguinte, então. Quero saber quem vai no colo de quem. Ele vai no meu, ele vai no meu, porque eu não tenho paraquedas. Ele não tem paraquedas, não. Aí, então, aí, pronto, aí, ó. Eu levo ele, eu levo ele. Hoje, menor, eu quero saber quem vai no colo de quem. Ele vai no meu, ele vai no meu. Ele vai no meu. Ué, como assim? O que que é essa aí? Quem vai tocar o paraquedas? Quem vai tocar o paraquedas? Eu, eu, eu. Exatamente. Você tá metendo louco, hein, velho? É ele, como assim, mano? Só tem o paraquedas, só tem o paraquedas. É ele que vai tocar o paraquedas. Eu gosto correndo. Negativo, negativo, negativo. Você vai descer o jogo. Você vai descer o jogo. Você vai no colo dele ou você vai pulando? Sem condição não, velho. Vai me zoar o resto da minha vida, velho. Vocês não são amigos. Vocês não são amigos. É, 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 é. Amiga é para cu de outra, irmão. É isso? Vai cu de? Amiga é para cu de outra, irmão. Você vai no colo dele, Helena, mano. Ele vai no colo. Nô, grame, eu te odeio com toda a minha raiva, irmão. Bora, pega no colo aí, irmão. Pega no colo aí, irmão. Aí não, aí não. Pode sair daí. É isso, caralho. Pode sair daí. Sai, sai. Sai daí, caralho. Faz o doido não. O pau, merda, velho. Que calma. Seus bisonhos. Ah, agora o Flamengo tá sentando, hein. Senhor. Vamos fazer o salto da plataforma. Vixe trouxa do caralho, velho. Nós vamos aterrissar em frente ao quartel paraguaio. Não é dentro, nem do lado, nem nada. É em frente ao quartel paraguaio. O bicho trouxa, só tem um paraquedas, cara. O salto e os senhores vêm na sequência. Pô, na moral, eu vou te jogar lá de cima, se você não ficar direito aí, tá? Ô, velho, você tentou me tolar, irmão. Você se deu mal, velho. É, eu não colei-me, caralho. Deixa eu te falar, eu vou segurar no ombrinho, tá? Ô, senhor, não tem paraquedas, senhor. Vai lá, vai, entrando aí. Cara, eu vejo se você consegue voar sem paraquedas, mano. O mundo dá a volta. Não, você não vai me soltar lá de cima, velho. Não, 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 não. É sério, faço não, hein, velho. Pô, irmão, onde é que o irmão vai? Não sei, ele tá indo pra lá. Por que você não esperou até lá pra me levar no colo? Por que você tá me levando desse tempo só? Por que eu pedi pra você me soltar, ô, seu trouxa? Mas eu não tô te segurando, eu sei que tá me segurando, irmão. É, agora já tá aqui com isso. Ai, caralho, velho. Cuidado aí, irmão. Moleque, você vai cair lá embaixo, sai daí, velho. Meu Deus do céu. Deixa o cara aí na frente, deixa eles na frente. Nós é especialista nisso, senhor. Vamos por último, vamos por último. Mas é bom a gente ficar por último, só pra ter a certeza. É, só pra ter certeza, né? Vocês vão juntinho comigo. Ô, tio, mas nós vamos juntos, mas vamos por último, né? Deixa a gente, é, só pra gente ver como é que eles pulam. É, só pra gente ver como é que eles pulam. É, só pra gente ver como é que eles pulam. Eu te passo o telefone daquela tia daqui, hein, tio. Não, eu sou casado já. Vai, vai, vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Confirmei acho que cinco vezes. Meu Deus do céu, ai, Jesus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, ai, me solta. Ai, ai. Tamo bem juntinho dele agora aqui, ó. Mãe, mano, também tá aqui. Mãe, mano, também tá aqui. Tamo juntinho dele. Peraí, eu tô vivo, eu tô vivo. Meu Deus do céu, eu vou ajudar vocês aqui. Calma, calma, eles tamo bem juntinho, estamos bem juntinho. Peraí, irmão, peraí, irmão. Peraí, irmão. Meu Deus do céu, peraí, tenho que segurar. Deixa ele ir embora, deixa ele ir embora, ele que se danha. Peraí. Peraí. Peraí, irmão, vai dar um jeito aqui. Olha a pedra gigante caindo ali. Peraí, peraí, agora. Aí, o cara vindo aqui. O que que é o cara vindo aí? Assiste o cara caindo ali, trouxa. Peraí, irmão. Todo mundo morrendo, irmão. Tem uns 50 aqui embaixo, velho. Tá todo mundo morrendo, irmão. Olha ali, olha ali o corpo vindo. Foi mal, velho. Você teve que me carregar no cola à toa, tá ligado? Caralho. Peraí, irmão. Mas calma aí, sua mula. Mas como que não vai vazar daqui? É isso. Peraí, deixa eu te soltar. É porque você tá mancando, você vai acabar caindo, velho. Calma, calma, calma. Como é que a gente vai sair com os palhaços ali, tudo ali em cima ali? Então isso tá vendo, é nóis? E os caras tudo morto ali, velho. Tudo trouxa. Pô, irmão, eu acho que dá pra descer aqui, ó. Vai dar uma merda. E o nosso pula, pô. Ali em cima ali, o cabelinho branco ali, olha aqui na pedra, ó. Olha lá, tô vendo que é o cabelinho branco ali, os caras de cabelinho branco. Que bicho trouxa. Então, o que que não vai fazer, velho? Eu tô ferido pra caralho, velho. A gente pode ser guerreiro, salvar eles. Ou a gente pode meter o pé pro nosso país e pôr eles. Não pode virar me, tem um L aqui fitando nóis, irmão. Tem, então a gente tem que fazer o quê? O resgate, né? Vamos andar de herói, velho. Eu acho que eu vou cair, velho. Peraí, irmão. Você vai cair, não? Peraí. Calma, calma. Vem, ô arrombado. Aqui, ó. Isso não é gol Brasil, né? Que as gatas salve, né? Aqui, ó. Já sei. Vou avisar a Ruiva. Não faz isso não, calma. A Ruiva tem influência, ela é rica, irmão. Mas calma, esse cara vai dar nóis aqui. Não tem como descer, a gente vai cair, ó. Não tem como não, Tino, vai cair. Ele é pesado demais, eu vou soltar ele. Ele é muito pesado. Eu tô recruta quase caindo ali. Nossa, ele é muito pesado, eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando, segura ele. Ai, meu Deus. Eu não. Peraí, ai, meu Deus. Ele vai cair mais lá, ó. Será que eu consigo descer na pedra ali, irmão? Ai, meu Deus. Você vai cair, você vai cair. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, Tino. Vai resgatar o seu lugar. Calma, hein? Calma, caiu mais um. Calma, mais um. Caiu o recruta, salveu o recruta. Salveu o recruta, irmão. Cuidado aí a cabeça, cuidado aí a cabeça. Nen é mais para a esquerda, mais para a esquerda. Olha o carro aí, Tino. Olha o carro aí do seu lado, irmão. Olha o carro aí do seu lado, irmão. Que que é isso? Que isso, velho? Vamos nener, esse carro tá aqui. Calma, 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 calma. Não. Eu tô vivo ainda. Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô vivo. Tô bem, tô bem, tô bem. Me ajuda aqui, o helicóptero. Essa viatura aqui, irmão. As duas viaturas chegando. Você fica ali, cara. Essas viaturas sinistras. Pode jogar lá embaixo. Meu Deus, irmão. Cuidado com essa viatura aí. Calma, calma, calma. Fudeu, fudeu. Meu Deus, como é que a gente tá vivo? Eu não sei não, velho. Calma, calma. Fica quieto, irmão. Só fica. Tenta, irmão. Me solta, não. Acho que eu vou, hein. Calma, vou entrar nesse carro que é melhor. O carro foi, o carro foi. Olha a pedrada. Eu vou morrer, meu Deus. Essa pedra, cara. Esse L tá quase salvando a gente, irmão. Aí, olha a viatura aí. Calma, calma. A gente não consegue andar, senão a gente vai cair. Calma, calma. A gente não consegue mexer, a gente mexer. A gente morre aqui, irmão. Vem mais pra direita. Olha o L, olha o L. Sobe na viatura, sobe na viatura. Subi em cima dela. A viatura tá perdendo a força. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Aí. Aí. Não, louco. Não. Aí, meu Deus. Aí. Puta merda. Não me solta não. Pera, não me solta. O que é que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus do céu, velho. Nossa, a criança morreu. Senhor, a criança. A criança morreu, gente. Criança tá bem? Ele não morreu não. Ele tá tossindo aqui. Ele tá machucado. A gente vai ajudar aqui na montanha. A criança tá mais. Os caras tão me salvando aqui, gajá. Foi o quê, cara? O que é isso? Onde carro é esse, cara? Meu Deus do céu. Ele transformou no mesmo carro. Ele transformou no mesmo carro. O carro dele era diferente. Esse cara eu tô quebrando os carros tudo aqui, velho. Calma, calma. Calma, João. Vamos ver. Esse cara vai levar nós pro hospital, velho. Tem que ir pro hospital. Eu devo ter me quebrado todo. Tem um cara vindo com feno nas costas. O que é aquilo ali, cara? Tem um cara com feno, velho. Não cai lá dentro. Meu Deus, que aleatório, velho. O cara tá chamando médico aqui pra ajudar, velho. O feno é osso, velho. Não tem como isso, cara. Como não rir dessas coisas, velho. Nossa, olha... Olha quem vai me ajudar, cara. É o cara lá que eu zoei na praia. Olha ali. Amor, eu acredito em você. Não é por nada, não. Ai, cara, eu vou morrer, velho. Você ainda tem muito o que viver. Isso, isso. Tá me entendendo? Tô entendendo. Você ainda é muito novo, o fato tá morrendo. É isso. Vai, me ajuda. Entendeu? Você ainda tem muito o que me zoar e falar que eu vou pegar na tua mangueira. E eu vou falar várias vezes. Ih, que papinho é esse, velho? Eu vou pegar na piscina. Ih, você vai pegar, né? Vamos lá. Eita. E aí, tu tá melhor. Eu acho que eu tô todo quebrado, doutor. Eu acho que eu tô todo quebrado, doutor. Tem que me levar pro hospital, alguma coisa. Vamos ver aqui lá no hospital, hein? É, de helicóptero, doutor. Eu vou lhe carregar aqui no colo. Cadê o meu amigo? Cadê ele? Ixi, eu não sei não. Ele tava junto, ele tava junto, doutor. Tem que dar um jeito. Então, eu vou levar aqui no colinho. Colinho não. Só vai aí. Vou levar aqui no colinho. Colinho nada, de doido não. Leva no colinho. Ele tá muito machucado, doutor. Cadê o outro? Cadê o outro? Ô, doutor, doutor, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, doutor. Cadê o meu amigo? Cadê ele? Cadê ele? Certa aí. Ele caiu da montanha, tá? Bota o gesso na perna dele lá, tá? Ah, beleza. Caiu da montanha. Bota o gesso no braço dele. Bota na cabeça dele aí, doutor. Você é médico também? É que eu vi você caindo, tá? Ah, eu também. Eu sei que eu caí. Eu tô acordado aqui, pô. E enche ele de gesso aí, tá, doutor? Ué, 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 ué. Ele é doutor também, esse palhaço, pô? É, eu não vou respeitar. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Não sei onde que tá teu amigo. Tão procurando ele. Vai, vai, tem que achar ele. Tá lá. Não, cadê ele? Você vai ficar tossindo a minha nuca, caralho? Do menor, senhores? Quem foi o arrombadé que me chamou? Eu. Ih, fala aí, peixeira. Doutor, tô machucado aqui. Vamos focar, vamos focar aí? Leva ele no hospital, irmão. Então. Vambora, vambora. Ai, doutor, prioridade é aqui, né? Por nada, não. Prioridade é aqui, prioridade é aqui. Tem que levar no médico. Tem que levar no médico. Quanto tempo tu tem criança? Bota na outra ambulância. Bneza, há 6 anos. Bota na ambulância. Fui forçado eu vim aqui. Vou me colocar aqui atrás. Vai, vai, vai. Pegou remédio. Vou fazer o médico. Fui forçado eu vim aqui. Abre aí a porta pra mim, pô. Onde você tá? Tô no esgoto aqui, irmão. Embaixo aqui, o fará vai escondido no esgoto. No esgoto? Pô, irmão, tô no esgoto aqui. Tá vindo o maior resgate pra me buscar, irmão. Ah, ele tá lá pra trás. Peguei pra aquela uva ajudar a nós, que ela tem dinheiro e poder. Ué, mas eu já tô dentro da ambulância aqui. Os caras botaram no esgoto. Ué, irmão, o que é isso, velho? Eu tô mancando aqui. Eu tô no esgoto aqui. Que esgoto é esse? Fala aí. Eu posso mandar a localização. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí. Tá vindo a galera atrás de mim, irmão. Mas como que vai? Então, não tem o que fazer não, Fih. Eu tô dentro da ambulância. Fazer o quê? Eu achei que eu te perdi, velho. Olha no Instagram aí. Deixa eu ver. Olha no Instagram aí. Não tem esse tampo aí. Ele tava no celular. Agora você tá me escutando, não tá não. Acho que ele tá com um pouco de raiva em mim. Tá viva aí, meu camarada? Tá com um cheque aí, atrás? Eu tô dando uma espreitada. Ele tá me enchendo. Eu fui pedir uma ajuda. Eles tão querendo me matar. Não sei o que tá acontecendo, irmão. Eu tava dentro da ambulância. Eu fui ver. Eu tô aqui fora já. Não tô entendendo já. Me entendo. O que é isso? O que aconteceu? É muita conversinha no carro. É muita conversinha, entendeu? Fica de conversinha. Quase que eu fui aí, ó. Eu acompanhei mim. Eu acompanhei ele. E aí, mas aí? Você vai deixar o nisso assalto quente? Ou que você vai me ajudar? Vambora, vambora, vambora. Vambora, tio. Abre a porta aí, Guilherme. Eu tava só com o braço quebrado. Deve estar com cinco. Abre a porta. Ô, saudade. Você não consegue abrir a porta, não, velho? Ele quer abrir a porta comigo e encostar na porta. Negativo. O cara só fica rindo, palhaço. Ele tá carregando uma criança com dois braços. Vambora. Então, onde que o senhor tá indo? Que eu não tô entendendo. Tem que examinar ele logo. Vê o que ele tem, cara. Então. Esse cara tá mais perdido do que tudo aqui, velho. O que ele tá fazendo com essa criança, Guilherme? Ele tá paciente. Tá me mostrando aqui. Eu tô do quebrado, mas ele tá me mostrando alguma coisa. Vamos indo. Vou ir pra lá aqui. O que é isso, Guilherme? O que é isso? Tava ligando o motor, caralho. Meu Deus do céu, não. Sai de perto, hein. A máquina fazendo barulho. Aí, pronto. Dá pra ver aqui. Caralho. Difícil pegar o ângulo aqui, velho. Ó, cuidado com os olhos. Beleza? Tô com o olho fechado. Tô de óculos. Beleza, então. O que é isso, cara? Tá checando o que aí, doutor? Beleza o que, doutor? Fala. Não é por nada, não. Mas você não tem nada. Eu não tenho nada? Só os machucazão. Aí, doutor. Só os machucadinhos. Só os machucadinhos, né? Caralho, realmente. Aquela queda ali, eu achei que era só machucadinho mesmo que eu teve. Deus está com você. Ah, é. Só me dá um remédio aí, né? Então. É pra dor, entendeu? Eu vou lhe passar aqui uma receita. De quê? De bolo? Que a lei dela é que fosse de bolo, né? Receita do quê, doutor? Vou lhe passar aqui a receita do paracetamol. Ah, sim. Entendeu? Você já pode tomar um de mil miligramas. Como você tem 10 a 5. Você também já tem uma estatura bem média. Você está pesando mais ou menos 76 quilos. Hum, 76? Exatamente. Acho que você está doidão, hein? Está drogado, caralho? Estou, não. 76, está louco, pô? No máximo 50, pô. Tranquilo, doutor. Tranquilo. Deus lhe abençoou, né? Por nada, não. Deus lhe abençoou. Eu não sei também como é que eu estou vivo, não, doutor. Pelo que eu vi. Nem é vivo. É como que você não quebrou nada. É, então. Esse que é o B.O. Como que eu não consegui quebrar? Mas está bom. É porque acho que eu sou diferenciado. É. Certo. Tu vive sozinho. Certo. É a humilhação? Sabe humilhar agora? Ah. Ai, ai. Acho que eu vi uma voz aí. Tem uma voz na esquerda aí, na esquerda, na esquerda. Ai, ai, ai. Eu acho que ele está meio maluco, né? Por nada, não. Acho que ele está fazendo droga. Ele falou que está escutando coisa. Tem alguém. Ai, ai. Já tem o tratamento aí, Pivete. Que moleque sei, doidão. Que moleque sei do caralho. Vamos lá, comer. Vou lá, pô. Nariz é passar ferro do caralho. Sai daí, pô. Nariz é o caralho, seu cabelo de coxa do caralho. Nariz é o caralho, seu cabelo de coxa do caralho. Vai embora. Cara de pingulso. Caralho, seu cabelo de coxa. Acabou. Abaixei um tal. Vamos lá, boy. Vamos lá, Pivete. Vamos lá onde, tio? Você vai me sequestrar, caralho? Não, não. Vou te sequestrar, não, pô. Vou te levar para a tua casa. Vem, confia. Ué, 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 ué. Nunca te vi. Quem é tu? A fonte. A fonte. Que isso? É letra, porra? Que que porra é essa cabeça de vela? Nem que eu te vi. Tu parou. Tu parou. Tu parou em que ano, doidão? Eu parei na quarta série. Ah, maravilha. Você não sabe o alfabeto, pelo menos. Sei, sei. Tu sabe subir esse elevador. Eu sei a letra C e a letra U. Tá fazendo academia, ou pirradio? Pô, irmão. Sei nem quem é você, caralho. Tá dando de doido aí. Pode crer, pode crer, então. Tá feliz, pelo menos. Eu tô vivo, mas a graça é você, não, tio. Eu quero saber o que eu tô fazendo aqui. Eu sei, dedão. Ih, eu não vou entrar nessa parada aí até saber, não. Eu tô doido, porra. Tu vai lá para onde tu mora, boy. Onde que eu moro? Onde que eu moro? Tu sabe muito bem onde tu mora. Eu sei, agora você sabe. Ai, ele é teu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. O que aconteceu contigo? Tá todo ruim. Falou que você tomou um café. Eita, pois. Meu Deus. Quem que falou de mim aí? Meu corpo, ai, ai. Só tu que eu tô preocupado com o meu amigo, hein. Olé, Dubrano. Eu? Pô, irmão, você caiu do helicóptero. Aí você tá ligado. Você tá ligado. Você sabe o que aconteceu com o Vigo, né, irmão? Sim, sim, sim. Por que você tá na pior aí, velho? É que eu tô caído em uma altura muito alta. Será que eu curtiu muito o Instagram lá, não? É tudo. Vocês só mobilizaram a cidade inteira pra achar vocês. Só isso. Vai me curar mais rápido. Só falta só... Tá ligado, né? Fota só um beijo da Ruiva ali, ó. Vai me curar mais rápido. Ô, tia, ô, tia. Não, falou de você. 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 Eu acho que pra ele tanto faz, hein? Meu mano, aqui, não liga pra isso, não. Então é isso, então é você, Bruno. Eu não fui um fumo específico, né? Eu tô falando que o meu amigo só tem algumas horas de vida aí. É mesmo? É, ela é Ruiva. Ele se referiu a ela. Não, eu acho que foi você, Bruno. Não, você que tá mais próximo, né? Não, não é amigo, não. O que que vocês já estão aprontando aí, já? Ela tá negando ajudar. Ela tá negando ajuda. Ela tá negando ajuda aí, ó. Falou que é uma hora de vida dele, que é um beijo. Você não vai ajudar ele, não? É só um beijinho rápido de praia, eu acredito. Abaixa aí, tia. Dá um beijinho nele. Só um beijinho aí, ó. O que que é isso, tia? Pode crer. Tá melhor aí, mano. Fiquei na sua, 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 mano. Tá bom. Fiquei na sua, mano. Você também, hein, moleque. Ah, tô bom. Tô bem. Você também, hein. Eu nem vi nada. Tô bem, tô bem, tô bem. Ai, energizado agora, hein. Eu arrumei aquela coisa lá, lembra? Ah, a casa? Fala, baixo. Sim, sim. Tá, e cadê? E cadê? Calma, tem que chamar outro aqui, né? Tem várias aí, ó. Aqui, deixa ele pra lá. Vamos ver você e ela aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ver você e ela. Ah, vamos lá, vamos lá. Vai mostrar lá a casa. Você fica aí. Ué, essa é a cabeça de você. Eu tô vindo sem mostrar cá. Vamos lá. Nossa, que tem que grito. Olha, vamos aqui. Deixa eu dar outra ali, que ela tá com a chave. Olha, vamos lá. Então, umas três, as três, hein. Vem, vem, as três, hein. O que você quer, macadinha? Fome daqui, irmão. Não é com você, não. As três ali, ó. Ela cuidou de você? Ela cuidou, ela cuidou. Aí, o Bill. Não vai saber o Bill, não vai não? Vem que se dane, pô. Vambora. Meu Deus. Vixe lá, ele vai saber onde que é a casa depois? Mostra lá. Você que mostra a casa pra ele. É. Onde que é a casa? Onde você escolheu. Acho que nem ela sabe onde que é, pô. Vocês estão perdidos. Ah, eu sei sim. Vem cá. Eu vou te falar se tá melhor aí. Tô agora? Pô. Parece que eu tô energizado aqui agora. Não tem condição não, viu? Ah, é que? Primeiro que vocês me deram hoje, não. Vocês não sabem o que falaram pra gente, tá? O que que falaram? Falaram que vocês, tinha um de vocês aí que, não sei se você apanhou da rota, o que que foi, que você estava lá? Machucado lá do lado da rota. O Milton molhou aporretada da rota, trouxa. Não foi da rota não, foi da força tática. Falaram da rota. Não, a rota a gente negociou lá o negócio lá pra entregar vocês. Aí falaram que vocês estavam machucados lá, de tão igual doido atrás. Não, não, não. Não, mas eu evitei do cara apanhar, pô. Só vi uma vida hoje, tem que dar prêmio. Ah, então eu quero dois. Eu quero dois prêmios. Vai chegar uma mulher aí que vai trazer a minha comida pra mim, tá? Eu, 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 você tirou ele lá. Eu vim de bombeiro, eu vim com o bombeiro, filho. Não, não, não. Eu tava no hospital já, eu tava no hospital. Como é que você chegou aqui todo quebrado? Ó, só pra avisar aqui, só dá pra entrar quatro pessoas, é só as mulheres aí. Como é que eu entro aqui, como é que eu entro aqui? É só entrar na sua casa. Sua casa? Sua casa? É, tá bem. Tá bem, só... Só o quê? Só o quê, filho? Força, mano. Acho que é com força. É uma casa que não sabe, hein? Não, eu cumpri esse negócio. Aê, olha o papinho, olha o papinho, velho. Você faz negociação, faz do seu lado. Aí depois vem com esse papinho furado aí que não entregou casa. É ela que tá... Ah, não, não, você vai, aí, aí, aí. Caralho, agora você... Aí, aí, ó. Aí, agora ela vai conseguir também? É, vai, vai, vai. Peraí, deixa eu ver aqui. O que você tá fazendo aqui, porra? Some daqui, caralho. Todo mundo entrado. Tá doido, porra. Ah, caralho. E essa fumaça aí? Tão usando coisa na minha casa, caralho? Olha só, a casinha dele. Vocês estão livres pra qualquer lugar. Ele não, some. Fica na porta aí, segurança. Caraca aí, ó. Fumaceira aí, ó. Isso aqui não é meu não, hein? Primeira vez que eu tô entrando aqui, tá? Não, não é ela que é ruim, olha ali. Ó, ó, ó. Ó, é só pra vender as caras, né? É pra usar aqui em casa, não, hein? Alguém traz o... Olha só a casinha dele. É, é grande, hein? É grande essa casa aqui, hein? Cabe muita gente aqui, hein? Cabe, né? É, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Quero ver se tem outro lugar pra ele ficar. Ele fica no banheiro aí, ó. Pode ver aqui, licença, deixa eu ver aqui. Pode, pode. Todo dia pode entrar aí. Ei, deixa eu te perguntar, quando é que você vai fazer a boa? Como assim? Que boa? De passar seu número aí? Cadê? Nessa eu tô passada, hein, grama? Nessa eu tô passada, grama. Faz uma cantada direito, graminha. Já adivinha quem já tem o número dos dois. Ih, como é que você tem meu número? É, eu tenho meus contatos. Mentira. Pegou com outro cara aí. Tá dando de boa. Pode crer, viu? Pegou com outro cara aí que eu tô ligado. Ai, 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 ai. Falando bem baixo aqui, graminha. Falando bem baixo aqui, graminha. Tá interessado, hein? Interessado, hein? Já pegou o telefone já antes. Tá chutando o que ainda? Oxe, eu tô falando nada não. É assim que começa, é assim que começa. É assim mesmo. Ô, véi, não é querendo meter o louco não do grama. Mas esse mano aí tem que limpar o pé antes de entrar no meu barraco, hein, véi. Eu não sei nem porque ele tá aqui, pô. Esse palhaca. Eu não sei nem porque ele tá aqui, pô. Pelo amor de Deus, só você... E o que é isso, tio? Ah, não, você não tá entendendo, graminha. Meu Deus, não ia ir lá não, graminha. Ô, graminha, meu Deus, graminha. Vamos lá, vamos lá, também, vamos lá, também. Vamos lá, também, vamos lá, também. Que? Vamos lá, conversar lá, conversar lá, 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 lá. Pô, graminha, vai no quarto, graminha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no quarto, graminha. Vai lá no quarto, graminha. É você ficar aí, ó. Eu preciso pedir um favor pra vocês. Eu já tenho um cara aí que eu quero que vocês... Sugem um pouco a casa dele, entendeu? Entendi. Concorrente, meu, sabe? Tem um posto, ele tem um posto. Você tem que ficar um pouco mais baixo pra me ouvir melhor. Não, não, não. Acho que você escuta muito bem o outro grama. Entendi, entendi. Preciso que vocês vão no posto dele, tá ligado? Mas onde que é isso? Deixar uma mensagem pra eles. Onde que é isso? É o posto Deluxe. Deluxe? Isso, isso. Ó, eu vou te passar o Instagram dele, tá? Onde que fica? Ah, sei, sei onde que é isso aqui. É, é boi. Ele me viu no lugar errado na hora errada, entendeu? E eu não quero que ele continue visitando. Ah, isso aqui vai ser caro, hein? Quanto? Ó, quando eu concluir isso aqui, o preço é um beijo. De nada não, também. Tá, tá, tá. Tá, tá. Aí, pronto. Ô, Truton, tem trabalho, hein? Tem, tem. Um trabalho urgente vai fazer agora. Tem que fazer. Prioridade? É, prioridade pra caramba. Não vai trocar essas ideias, hein? Sim, 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 sim. Deixa eu só salvar. Acho que eu vou fazer isso em cinco minutos. Não tem como ver, não. Eu digo. Aqui já tá salvo, ó. Calma, calma. Esse trampo aí é importante. Só eu que eu vou ganhar, tá? Ó, você não vem meter o louco, não? Você tá mentindo pra mim, já tem cotas, hein? Negativo, calma. E sabendo do Maltoca ali que a gente passou dinheiro, você passou pena em mim. Sei de nada disso. Eu limpou a van dele e fui eu, hein? Sei de nada. Fala aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Cala a boca, seu moleque lixo trouxa. Moleque feio do caralho. Vai cair aí, pô. Olha a sua bike aqui, irmão. Eita, pô. Que isso? Que que explodiu aí, Dudão? Foi aqui, não. Foi aqui, não. Foi aqui, não. Caminhão do cara lá, ó. O Bruno, ela pegou fogo, F. Minha mãe do céu. Ela deu uma missão aí, calma aí. Que isso, velho? Oi, irmão, oi, irmão. Que isso, velho? Caralho, você tá de doido? Ela deu uma missão pra gente encontrar um dono de um posto de gasolina que viu ela, mas não era pra ter visto, entendeu? E aí, ali tem uns carros dele, ó. Tem tudo dele ali, ó. Pra gente poder achar ele, ó. Pera aí, qual que é? O Winchester. É. Olha lá o posto de gasolina. Aquele lá perto da praça, lá, ó. Ele é velho, hein? Ele é velho. Parece um palhaço. Pode crer. Olha os motinhos que ele usa. Olha lá, o Founder Deluxe Company. Que? Pra praça pra quem? Pra aqueles caras pra talar. Que isso, Dudão? Meteu o pé daqui, meteu o pé daqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele exalgemou, exalgemou a mina. Irmão do céu. Deu merda ali, doidão. Deu merda pra caralho. Nem a doutora, não. Pega o celular, pega o celular. Pega o celular, pega o celular. Eu vou botar no Instagram, velho. Será que eles iam nós? Você não vai postar não, né, irmão? Eu posto isso não, caralho. É a rota que tá bordando ali, mano. Eu amo você. Pô, caralho. Eu faço o meu truto. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Pegou a mina e deu um tiro nela. Corre aqui. É o cara que me bateu, né? Olha ela aqui. Olha a Alice. Oi, meu Deus. Oi, como é que você tá? Eu tô bem, e você, hein? Tô bem. E você tava fazendo? Pega no colo. Eu vou pegar no colo essa garcinha. A gente tava trabalhando. A gente é a pessoa do bem. Trabalhando, trabalhando. Trabalhando, trabalhando, sim. Cuidado porque as crianças não sequestram a menina aí. Ah, o quê? O que é isso, velho? Tá metendo um louco. Cuidado com essas crianças. Caralho. Exato, tá? Não, a gente faz o bem. A gente faz o bem. Mentira. É mentira. Eu vou pegar no colo essa coisinha pra garcinha. Cuidado que vai levar embora, velho. Hoje, meu dia foi muito legal. Seu dia foi legal hoje? Eu fui no Paraguai. Você foi no Paraguai hoje? Eu também. Fui. Não é muita coisa não, mas eu fui. Eu tô muito cansado. Eu me apresentei como comandante milim. Que isso, mentira. Como é que você já fez? Apresenta aí. Apresenta pro graminha. Licença pra mim apresentar. Tá isso. Tô mandante Alice se apresentando. É isso. É isso. Ah, isso. Apresentada. Aí, ó. Aí, ó. Descansar. Dá licença que tem um cara ali que eu tenho que procurar ali. Vê se tá aí. Vê se tá aí. Vou sair pro voo. Ah, se eu sair pro voo, vai lá. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. O bicho feio isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Mano, nossa o cabelo, moleque. Nossa, o tamanho do seu nariz, cara. Parece um ferro de passar roupa, caralho. Olha o tamanho disso. Foi erro de médico, caralho. Ei, quando você for respirar... Ô, seu arrombado. Quando você for respirar... Não deixa, não deixa. Quando você for respirar, vai devagar pra não matar o pessoal aí, pô. Foi erro de plástica, caralho. Erro de plástica. Nariz gigante do caralho, velho. Nariz gigante. Esse cabelo é seu trouxa aí, mano. O cabelo é meu, é só cortar esse nariz seu. Você corta? E o nariz é meu, caralho. E você pode cortar? Pode deixar, você é pequeno. Esse moleque fumante aqui. Você é fumante, olha só pra isso aí, moleque. Você fumar uns 15 anos. O cara tem costeleta. O cara tem costeleta de 1970, pô. Ah, lá no nariz gigante aí, rapaz, na minha frente. O nariz gigante do caralho, naricudo. Os caras são todos meus parceiros aí, mano. Ah, cala a boca aí, coquizinho do caralho. Mas não, os caralho, você não... Eu sou, eu sou. E aí, e aí, vai fazer o quê? Bate aí, 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 bate aí. Esse cara tá na criança, eu vou te cuidar, hein. Ah, caralho. E aí, vale fora da pressão. E aí, vai fora do caralho. Transcrição e Legendas Pedro Negri